Eu trabalho aqui desde 1998. A gente veio em umas capinhas de banco aqui na frente. O Jango, depois vem o Fernando Dias. Também ninguém levou para nada. Essa obra foi feita do Jango. Muito mal feita. A obra foi péssima. Isso aí foi horrível. Isso aí foi muito mal feita. Se não, o lancheiro estava tudo aqui. Isso aqui, se tivesse o pessoal, todo mundo trabalhando aqui, isso aqui não estava abandonado assim. Porque a obra foi péssima. Isso aí foi horrível. Isso aí foi muito mal feita. Se não, o lancheiro estava tudo aqui. Isso aqui, se tivesse o pessoal, todo mundo trabalhando aqui, isso aqui não estava abandonado assim. Aqui é um lugar de adultério, de prostituição. Um lugar de usuário de drogas. Usuário de drogas faz tudo. Eles bebem, eles roubam, eles brigam. Eles fazem tudo. A gente sempre estava ajudando a limpar aqui atrás do meu. Sempre eu limpo. Você pode ir ali atrás que não tenho. Mas essa semana mesmo eu lavei isso aqui porque estava... A prefeitura veio aqui, ele tirou um caminhão aqui de lixo aqui de dentro. Aí soldamos ali, fechamos as portas. Aí lavamos. Está tudo limpinho. Mas olha lá, aí limpamos lá atrás. É tudo cheio de fezes, de urina. Aquela coisa horrível. Aqui os caras urinam, fazem fezes, faz tudo ali. Faz seco, joga camisinha. Aí é de dia. Com sol quente você vê nego fazendo seco. Aqui eles vão demolir tudo. Então eu vou ter que arrumar um lugar para mim, não sei aonde. Mas já quebra porque a gente sempre trabalhou aqui. Eu trabalhava com a peruinha aqui, vendendo as capinhas de bão. Agora se sair daqui já estraga tudo, porque já vai para outro lugar. Aí o pessoal, onde está o cara, onde está... Aí leva um tempo para poder normalizar tudo. Um lugar que tinha bastante nóia, né? Que restifica um morador aí de rua, que fica aí, zoando. E tinha muito roubo aqui. Eu mesmo fui assaltado. Devei aqui aquele canivete que se afeta. Aí o cara me levou o celular, bem aqui em frente à saída do Papai 2. Aí eu evitei um pouco de fazer caminhada por aqui. Muito bom. Muito ótimo. Aqui, depois, eu não sei o que vai fazer. Mas foi muito bom derrubar isso aí, porque ficava uma coisa esconderijo. Você senta aqui, tem aquele cheiro de urina, cheiro de cocô aí, que a pessoa vai fazer a necessidade. Tudo ali atrás, ali, ó. E fora aí, acho que os caras roubam, né? Ficava aí na escada fumando, traficante. Então, é um lugar perigoso passar, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu vi muitos, muitos casos de assalto aqui. Não podia passar de noite aqui, não.